Respeita hein, dois anos não é dois dias nem dois meses É o nascimento de uma equipe que chegou na moral E domina na chatuba, puxando quem? DJ Biano, feliz aniversário, valeu DJ Biano Tu não lançou porque tu esperou chegar É tudo nosso, sai da frente alemão que o bom dia vai passar É o complexo da PEM, FB, o MK, vermelhão na veia Não tenta não é alemão, a família CB, já falei é nós que dá Bom de louco, da marago e a boca da esquina Primeira e segunda ladeira Olha só, tem G3, FAP, SIG, ponto 50 e H Para pau, clope e rajada, também temos granada E o pente de 100 no AR de luneta E aí FB, FB, tá rachada, MK vem jogando as granada Alemão, não bota cara senão tu vai se estrepar no PH Porque aqui o águia não bota cara E o blindado vai entrar na bala É papo e no final a explosão das granadas É o PH, olha só Só moleque sinistro aqui no PH É o bondido, trem bala, FB, o MK Vermelhão na veia Tá palmeado, tudo palmeado Bota cara que dá boa ou daqui eu vou te acertar Todo alto, tudo mirante, visão aqui é ampla Te liga, se eu estou de caneta Olha só, Meredos e Floresta Fé, RTAB Rua 8, 29, com a tuba e cacetou B Família PH, MK e FIB Mas sem PV até morrer Família CB Cruzeiro e chatuba Instalou os fogos Morador sai da rua Blindado Chega atirando, não quer saber quem vai ser da Família que eles não tem por isso Que faz isso, se o chefe se bolar Bonde vai jogar míssil no blindado É papo, vamos jogar a granada igual pedra É o hino do PH É nós que tá rapaziada